boa tarde gente aqui pra mostrar hoje pra vocês aqui os meus enxertos esses enxertos eu mostrei no outro vídeo mas passei rapidinho por eles né hoje eu vou mostrar aqui melhor ele pra vocês mas antes de eu falar aqui sobre esses enxertos você já vai deixando aí seu joinha compartilhe esse vídeo pra ajudar o canal e não deixe de fazer o seu comentário né se tiver alguma dúvida que eu possa responder com certeza responder com todo carinho e se eu não souber a gente tenta ver se acha uma resposta né gente aqui olha esses enxertos eu não marquei bem o dia mas eu acho que eu fiz pelo dia 15 de janeiro deve estar no máximo com 22 dias né hoje então olha aqui como é que está a brotação deles né então uma brotação bem legal já que tá saindo outro broto aqui ó do outro lado também aqui tem uma l14 olha também já tá bem bem bonitinho a folha da l14 tem essa esse tom né diferenciado olha quando ela tá saindo as folhas ela sai com essa cozinha meio puxado pro vinho né então essa é um é um enxerto da l14 olha aqui é a mesma é a mesma flor mesmo a l14 olha que saindo os brotinhos como ele sai bem escurinho né são enxertos que foram feitos no mesmo dia gente então aqui olha recebendo o mesmo cuidado mas como vocês podem ver que eu sempre falo que a planta ela é ela é ela é uma é diferente da outra né não dá pra gente querer que seja tudo igual olha uns enxertos estão maiores outros estão menores e assim vai são todos os enxertos que foram feitos eu acho que no mesmo dia pelo menos essas duas aqui ó tá com essa diferença grande no crescimento tem certeza que foi feito no mesmo dia porque a mesma cor geralmente quando eu pego pra fazer eu faço é de uma determinada cor faço tudo no mesmo dia e olha como vocês podem ver olha tá com caldex já bem desenvolvido e mesmo assim ela demorou mais pra pra brotar esse aqui ó tá até um pouco menor o caldex mas olha a brotação então gente aquela que eu queria falar com vocês era a questão dos brotos né eu só lembrei de fazer esse vídeo quando eu já tinha arrancado quase que todos os brotos dela os brotos que saem do cavalo que eu quero mostrar pra vocês deixa eu ver se eu acho algum aqui que ainda esteja com brotos do cavalo esse aqui deixa eu virar aqui pra vocês aqui olha aqui é o broto do enxerto né e aqui embaixo olha tem o broto do cavalo aí muita gente fica na dúvida se tem que tirar esse broto do cavalo se tem que deixar tá muita gente fica com pena né de arrancar esse brotinho aqui mas a gente tem que arrancar esse brotinho tá tem que arrancar porque cada brotaçãozinha dessa que sai é como se fosse mais uma boquinha para comer então a planta vai acabar dividindo né o nutriente entre todos os brotos então você vem olha e quebra esse broto aqui do cavalo né quebrou então já é menos uma boquinha para alimentar vamos dizer assim para ficar mais fácil né para eu explicar para vocês aqui embaixo deixa eu ver se eu acho outro aqui olha aqui tem outra olha aqui também é um enxerto de l14 deixa eu ver aqui aqui olha esse brotinho aqui é do cavalo então a gente vai eliminar ele então assim você vai fazendo gente de todos você vai tirando esse aqui olha ainda nem começou a brotar mas a gente vê que já tá atufando as gemas mas olha como é que tá aqui embaixo olha de brotinho então tudo isso aqui olha a gente tem que retirar tem que quebrar saiu tanto broto olha nesse nesse cavalo ó eu tirei três aqui ó tem outro aqui embaixo né talvez esse seja o motivo até de ainda não ter soltado brotos aqui olha no enxerto porque saiu muita brotação no cavalo aqui era outro que era outro que eu já quebrei agora a energia vai só para esse pedacinho aqui que eu enchei aí se a gente vai deixando cada brotinho desse como já falei é uma boquinha a mais para alimentar né no seu enxerto então a gente vai tirando olha aqui tem outro mas aí vem a pergunta mas eu não posso deixar nunca crescer o galho do cavalo pode depois que firmar esse enxerto aqui quando já tiver firmado quando ele der é pelo menos a primeira floração eu ainda deixaria mais tempo né deixaria de firmar mesmo depois que já tivesse pelo menos seis meses de seis meses a um ano aí você pode deixar né tá saindo os brotos do cavalo até porque gente é tem muito cavalo que tem a flor bonita né eu faço enxertos às vezes em cavalos que nunca floresceram então vez ou outra a cliente me mostra olha saiu essa flor aqui do cavalo e às vezes sai flores simples mas muito bonitas assim como também sai flor dobrada de cavalo né então pode ocorrer isso também mas você vai deixar firmar né esse enxerto que você fez porque é natural que o broto olha aqui tem um brotinho que o broto que sai aqui do cavalo ele acabe roubando mais o nutriente da planta porque ele já tá saindo aqui colado né coladinho ele faz parte né já da planta e o enxerto que a gente tá fazendo aqui que tá novinho ele ainda tá se fixando né nessa planta então sempre que você fizer é bom você tá tirando todos os brotinhos que forem saindo aqui pra poder fortalecer o enxerto que você tá fazendo depois de um tempo seis meses um ano aí você que vai decidir né você pode tá deixando crescer esses brotinhos que forem saindo no cavalo mas fica a dica aí pra vocês né vocês quando estiverem fazendo ó aqui tem um brotinho vou tirar vocês irem tirando né esses brotinhos mas se vocês quiserem deixar né gente tudo é opcional não é que não pode deixar mas eu tô explicando né pra vocês o que que pode acontecer pode que o broto do cavalo ele desenvolva muito mais do que o seu enxerto então o enxerto vai ficar sempre ficando pra trás né e você pode até perder o enxerto aqui olha tem um enxerto que eu fiz de galho pegou ó tá bem bonitinho daqui já são as folhas novas ó já saiu eu deixei só essas folhas aqui olha só essas três daqui já é folha nova que saiu nele então gente é isso fica a dica aí pra vocês quando vocês forem fazer os enxertos de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo pra vocês e aí eu eu eu